Tá trabalhando, tá avançando, vem progresso por todo lugar Trabalhando pela nossa terra, pra fazer sua vida melhorar Nossa cidade mudou, a gente vê a vida melhorar Mais qualidade de vida, Codó precisa avançar Tá inovando, tá, e o trabalho vai continuar Trabalhando pela nossa terra, pra fazer sua vida melhorar Tá inovando, tá, e o trabalho vai continuar Trabalhando pela nossa terra, pra fazer sua vida melhorar Juntos desenvolvemos ações para ter orgulho de chamar a nossa cidade de nosso lugar Para seguir o caminho do progresso, é preciso acreditar no trabalho Na cidade codoense, repleta de belas igrejas O povo é acolhedor, feliz, aprende uma nova profissão Fortalecendo as raízes da terra Aqui, a vida começa, cresce e evolui Em Codó, a atenção à saúde dos moradores é especial Aqui, a gente trabalha, constrói um lar e faz a família feliz Para que tudo isso aconteça, é preciso ter controle Saber driblar as dificuldades para atingir os objetivos Codó vive uma nova era de avanços São obras, ações e realizações direcionadas para todos Tá inovando, tá, e o trabalho vai continuar Trabalhando pela nossa terra, vai fazer sua vida melhorar Tá inovando, tá, e o trabalho vai continuar Trabalhando pela nossa terra, vai fazer sua vida melhorar Codó! Minha cidade querida A terra que eu amo O Codó é o meu lugar O Codó é a cidade de todos Tá inovando, tá, e o trabalho vai continuar Trabalhando pela nossa terra, vai fazer sua vida melhorar Parabéns, Codó! 125 anos! Nunca se fez tanto em tão pouco tempo